Olá Moçambique, bom dia, boa tarde, boa noite, seja como for, sintam-se por nós cumprimentados. Nós somos a Baluar TV, o canal que leva o conhecimento mais perto do nosso amigo internauta, conectado a Baluar TV, conectado a Baluar TV a partir do YouTube, conectado a Baluar TV a partir do Facebook e todas as plataformas que levam até a si aquilo que são os conteúdos desenvolvidos aqui na BTV, o seu canal, o canal que valoriza a arte e o canal também que valoriza o artista. Hoje estamos aqui a transmitir o programa Reações Culturais e levamos para o nosso amigo internauta um artista que acredito que depois de se apresentar irá dispensar qualquer tipo de apresentações. Este que traz muitas reações culturais em torno da música ao nível de Moçambique, concretamente aqui na cidade de Nacala, Porto. Senhoras e senhores, recebam aqui na Baluar TV, neste que é seu e nosso programa, Reações Culturais, S... Bom dia, seja bem-vindo, diga-nos como está e o que é que nos traz hoje como novidade. Neste que é seu e nosso programa, Reações Culturais, aqui na Baluar TV, para o seu amigo internauta, o seu fã, o seu seguidor e aqueles também que a partir de hoje irão passar a seguir as suas páginas e os seus trabalhos. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos os telespetadores aí, bom dia a toda a produção. Aqui, S... Aqui, S... Aqui, talentoso de porcaria, na casa, na Baluar TV. Eu estou muito bem, graças a Deus e espero que esteja também tudo bem desse vosso lado. E estamos aqui, vamos fazer acontecer... Estamos aqui, vamos ver. Square, o nome é pela primeira vez que o amigo internauta hoje, né? Ou nós, em particular, como a Baluar TV. Então, para animarmos um pouco a nossa conversa, seria muito bom para explicar ao seu... O nosso amigo que está lá do outro lado a ver o programa. O que significa Square? Por que este nome? Tá. Só para dar a entender aí a todos, né? Square é um nome em inglês, é um nome em inglês e tem como significado... Tem vários significados, né? Na verdade, o inglês, o Mônica, a palavra pode dizer mil e uma coisas, certas vezes. Tem como significado honesto. Também pode ter como significado straight, né? Algo straight, alguém straight. E há algo com formas de dimensões exatas, um padrão, algo a seguir interessante. Então, sou eu, eu sou Square. E a parte do talentoso de porcaria, ela parece... Bem, eu decidi esse meu E.K., na verdade. Que eu descobri esse E.K. muito antes, visto que já vão quase 18 anos. Eu dei meu E.K. talentoso de porcaria por causa do tipo de música que eu faço, né? Na altura, não só na altura, nos nossos tempos, bem como lá dos tempos remotos, do surgimento do estilo de música que eu faço, não se acreditava bastante naquele estilo de música. Considerava-se um estilo de música, quer dizer, de pessoas não muito boas, não muito disciplinadas, pessoas que pautam pelo mal enquanto não. Quer dizer, havia uma má interpretação do tipo, ou seja, dos rappers, né? Então, ok, já que as suas, oh, aí... Porcaria, porcaria, isso não é bom. Então, ok, eu sou talentoso daquilo que não é bom aos outros dos outros, né? Então, já surge aí o talentoso da porcaria. Exatamente, tá por aí. Mas, 18 anos no mundo da música, concretamente, parece que o estilo que faz é rap. E em poucos minutos aqui conseguiu falar para nós que o rap nunca foi aceito na praça. Mas o que lhe fez, por exemplo, insistir até hoje que a sua música já está a ser ouvida e este movimento do hip-hop está a ser respeitado ao nível de Moçambique? É, é por amor próprio, né? Eu tive essa influência já desde a infância. Cresci num ambiente onde escutava-se muito hip-hop. Os meus irmãos, os primos e tal, todos eles gostavam do movimento. Então, eu fui ouvindo, fui escutando e me apaixonei pelo movimento. Me apaixonei pelo movimento e também pela... Por aquilo que é a essência do próprio hip-hop, que é muito de trazer intervenção social, falar de aspectos que apoquentam a sociedade, que apoquentam os estados. Então, eu achei um veículo próprio para poder transmitir esses sentimentos, né? Em termos da música, né? Olhar a 360 graus, ver o que está bem, o que não está e poder ajudar, se calhar, aos sem voz. E a levantar, portanto, este grito, este grito que diria um grito de socorro, né? Na medida em que a gente vai manifestando aí os problemas com as desigualdades sociais, problemas domésticos, as violências, então, e por aí fora. E eu me apaixonei, gosto de fazer isso e foi por isso que eu continuo e até hoje faço hip-hop. Não obstante, a fazer parcerias com outros estilos de música. Algumas participações já. Exatamente, já fiz algumas e farei outras, mas o que me caracteriza é mesmo o estilo hip-hop. Exatamente. Hip-hop underground, também faço hip-hop R&B, não tem problemas quanto a isso, é tudo hip-hop afinal de contas. Mas o teu verdadeiro estilo seria R&B ou underground? Hip-hop underground. Ok. Hip-hop underground. Old school, old school underground, boom-bap. É o quê? Sim, sim, sim. Então tu aprecias muito o 3H? Não sei se é a expressão certa, mas conheço e são artistas muito bons cá de hip-hop, é moz, na verdade cresci com outras influências de hip-hop internacional, mas tenho curtido muitos rappers cá em Moçambique. Não, eu falo do 3H porque ele tem a linhagem também de underground, depois tem enciclopédia. Sim, tem um flash, exatamente, tem um flash, já. Eles têm, digamos, um estilo próprio. Muitos outros, nem que pode ser complicado mencioná-los todos aqui, mas já, são todos niggas, são todos dizz. Qual foi, deixando esse lado interventivo, qual foi o artista nacional, vou olhar mais para esse lado, não é, que influenciou bastante para ter que levar a sério o movimento hip-hop nas suas veias? Ok. Qual o artista nacional? Nacional, primeiro. Posso falar do internacional? É um pouco complicado falar da parte do artista nacional, porque eu escuto muito rap e é difícil, quer dizer, focalizar-me numa única pessoa, é complicado, mas cresci a ouvir, a ouvir muito hip-hop nos tempos dos SSP, eu escutei muito SSP ainda na infância, muito antes de começar a rapar, os Black Kampans, já, eu escutei muito também, então, e Akemos também, os Bossay Sis, falou do Flash também, é um rapper que curto, né, gosto das músicas dele, é também de intervenção social, e os outros, né, os duas caras, os outros, já, tem, tem, são muitos, tá, são muitos, são muitos, que o Legacy, se for a falar de todos aqui, já, podemos amanhecer, né, então é complicado, já, ter que estender a todos eles, já, mas eu só uma fusão, na verdade, de, de vários aspectos distribuídos em vários artistas, quer internacionais, quer fora, né, porque a gente colhe um pouco de cada um, de cada música que a gente, que a gente escuta, a gente aprende uma coisa, sempre. Mas certo, o importante ficou, ficou, é que conseguiste identificar o seu ritmo, sua arte e poesia, hoje és um músico de rap, né, de intervenção social, entre outras, mas nós temos, acompanhando a sua página, com muita frequência, tens postado lá, as músicas do Azagaia, o que é que, na verdade, tu, será que te identificas com o Azagaia, ou com a causa do Azagaia? Ah, boa questão, não me identifico com o Azagaia, né, mas, pela causa, que é a mesma, que, 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 que o movimento em si propicia, propicia que seja assim, o hip hop propicia, eu já vinha falando no início do, 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 do programa, né, que este movimento é de intervenção social, né, é de, como é que é, gravar e falar sobre problemas que afetam as comunidades, a sociedade, então, ele foi um artista que, 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 ao longo dos tempos, fez isso, né, e todo mundo sabe, não tem quem, é, se calhar, e tenha, não tenha escutado a música dele, é, as músicas dele foram muito boas, e com aquela mensagem mesmo, é, um pouco contundente, né, alguns, é, penso que recebem assim, mas, a ideia não é essa, não era ser contundente, e, e, era mesmo para libertar, dispersar, despertar as pessoas, é, na necessidade de, 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 de se tomar uma certa ação, né, face aos, aos problemas que nos afetam, a nós, como, como pessoas desta sociedade, e, tentar procurar caminhos de contornar isto, e, ah, então, é por aí. E como é que recebe a notícia do desaparecimento físico do 2H, sabendo que é alguém que, em algum momento, faz aquilo que, aliás, fazia aquilo que hoje faz, e faz com muita, com muita qualidade, tudo bem que não se identifica ele como, se calhar, como rapper, mas, as suas mensagens, eh, tem alguma similaridade com as mensagens que o SQE tem, como é que recebeu esta notícia, eh, sabendo que também é um integrante do movimento hip-hop nacional? É, 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 já, foi um balde d'água fria mesmo, eh, 9 de março, salvoero, já, uma data histórica, eh, não recebia a notícia com, com bons olhos, né, eh, mas, infelizmente, aconteceu, assim, teve que ser, e é assim que, que será para cada um de nós, afinal de contas, o caminho é o mesmo, mas, eh, eh, penso que o legado ficou, né, e, ah, o legado ficou, eh, ele fez de tudo, mesmo, em prol de uma, de uma, de uma, de uma causa melhor, então, e penso que, os que tiveram, portanto, a oportunidade de, 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 de assistir aquele rapper, e que, que, que será eterno, né, as, 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 as líricas delas, as barras, as músicas, será tudo eterno, então, penso que as pessoas aprenderam alguma coisa, e ao longo dos tempos, eh, eh, as pessoas vão refletir nisso, porque é importante, o mais importante é a reflexão, portanto, em torno desses, desses problemas todos, né, e, e a busca de, de Bom, senhores, saímos para um pequeno break, nesta primeira fase falamos com o nosso convidado aqui no programa Reações, ele que reagiu em torno de vários aspectos ligados à cultura, concretamente, hip-hop, ritmo, arte, poesias, e, não troque de canal, esteja conectado a nós, para quem não está inscrito no nosso canal, por favor, subscreva, nós somos a Baluar TV, e já, já voltamos, para dar continuidade a esta grande conversa neste que é seu nosso programa Reações Culturais, até já. Nessas matas escarecidas, a rebelião é contra um grupo, outro escuro, que está no terror e com um clima inseguro, confronta as forças de defesa e seguraça. Voltando para a segunda e última parte da nossa conversa, neste que é seu nosso programa Reações Culturais, onde temos como convidados, que é um rap, um underground, nesta segunda parte vamos colher mais dados a respeito da sua agenda e o que é que ele traz para o nosso amigo Indre Nauta. Aliás, na primeira parte ficou visível a nossa conversa e o impacto que o seu contributo como artista, como músico, tem feito. Esquen, diga-nos o que está sendo preparado, já estamos agora a encerrar o ano 2023, o que é que nós temos nas tuas plataformas digitais, falo do Facebook, Instagram ou mesmo YouTube, o que é que nós temos como música, como novidade para os nossos amigos Intre Nautas? Podem esperar ainda muita coisa, temos muitas músicas boas, nos finais do ano passado eu fiz a estreia de duas músicas, uma intitulada Marcas de Hip Hop e a outra intitulada Sang Suga mas antes disso fizemos a estreia no mês de agosto do vídeo intitulado Todos por Cabo Delgado faixa do Square, ao lado do rapper ACS O Pensador e também da Catarina Salah o vídeo está disponível, está rodado, no meu canal pode encontrar também também podemos passar aqui, sim, sim, também, exatamente, para um canal do YouTube pode encontrar o vídeo, também está rodado em algumas televisões nacionais no caso da Gloom Channel, Gloom Channel é o canal que tem estado a rodar bastante este vídeo e também tem um outro vídeo que foi partilhado, também está no YouTube só que é com um outro artista ali, eu só faço parte nessa música mas ainda para este ano, esperamos, não, vou disponibilizar para todo o pessoal uma EP uma EP que vai contar com cinco faixas, cinco faixas de intervenção social até então eu já tenho oito músicas gravadas, quer dizer, embora esteja a preparar a EP tem também o plano do álbum para o futuro, só que já para os próximos anos precisamos primeiro vender a EP, que será grátis, para ver qual o impacto que terá e a aceitação toda, só depois vamos pensar no próprio álbum então, a EP vai ter cinco faixas, algumas estão gravadas excepto uma, que vai, intitula-se Pela Lei e Ordem será a última faixa da EP, Pela Lei e Ordem e até então já temos todos por Cabo Delgado, temos custo de vida temos a Abuso de Menores, temos também a faixa Durã e a última vai ser essa, portanto, da Lei e Ordem e podem esperar que até novembro eu estreie a EP estou apenas em acertos finais agora e um dos acertos que me faltam para poder disponibilizar essa EP é a filmagem do vídeo da música Custo de Vida que foi a minha última música gravada, né? Custo de Vida, então, eu vou filmar a faixa se eu depois poderei proporcionar, portanto, a EP para o pessoal e vai ser possível baixar em todas as plataformas Qual é o que o vídeo está a dar a EP? Ainda estou numa confusão de nomes prefiro não adiantar para já qual é o nome mas tem algumas propostas já feitas Squawk, dizem quem sabe faz e faz ao vivo será que estás aqui em condições de, por exemplo, dar um drop algum freestyle aqui para o amigo internauta para ter noção da qualidade que carrega consigo então, senhores e senhores, quem sabe fazer, faz ao vivo e vamos ouvir aqui Ok, vou fazer um freestyle assim Ok, um por mais Não, 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 não Como um gás nervoso e que nunca foi a school Invencible Yeah, sup, man? No meu coração carrego marcas de hip-hop Eu posso não ser bom, mas eu entendo de drop Carrego movimento desde os tempos de 90 Pena que eu nasci no país da marrabenta No flow, talento, aqui ninguém aguenta Pego o microfone e essa parelhagem esquenta Respiro todos os dias esse ritmo e poesia MCs e DJs é que me fazem cortesia Investigo todos os dias elementos do hip-hop MCs, DJs, grafite, breakdance Seja quem tu fores aqui, não tens chance Yeah, vamos parar por aqui, não Yeah, 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 yeah Não chance, não Uma salva de palma aí a partir de casa para o nosso Como eu disse, quem sabe fazer, faz ao vivo Ficou visível aqui Senhoras e senhores, convidados, por favor Estejam nas plataformas do nosso amigo convidado O Square, é para mostrar que de facto tem muita maestria Square, digna de uma coisa Como é que tem sido os seus finais de semana Nós sabemos que estás com uma banda Pode-se dar o caso que o nosso amigo internauta Que ainda não tem acesso à EP Mas queira sentir este flow que descarregou agora Como é que eles fazem para poder localizar e ter acesso Por exemplo, a esta qualidade artística que está aqui apresentada Bem, falou, tocou alguns aspectos aí que tem a ver com banda e tal E só para deixar claro aí, a banda não é minha, né? E ainda depois podem cobrar, é para já, já tem essa banda, então não é bem assim Vamos lá, então nós queremos ir atrás da banda, não é bem assim, a banda não é minha Eu simplesmente passei a fazer parte de uma banda recentemente E é uma banda muito jovem, com muito talento, né? Muito talento nos integrantes da banda E a gente tem estado a trabalhar Quase que agora teremos o terceiro ensaio da banda Já tivemos uma atuação com a banda Mas não são aspectos ligados ao Square E é por isso que eu dizia Para não comprarem muito depois de já, não Então, são assuntos de uma banda mesmo Já não está preparado para uma atuação e tal Estamos a falar agora, parece que acho que este mesmo ou outro Fala-se da marcha do hip-hop Como é que, já está lá inserido ou... Ah, tá, tá Já, muito bom, muito bom, muito bom Ainda para a banda, né? Dizer que chama-se a NL Band, né? Anacala Logistics Band Ok E para quem quer saber e perceber muito mais Assim que tudo já estiver afinado E a gente vai partilhar, vai difundir Para que todos possam ocorrer as massas, né? Certo, certo Talvez, para quem quiser, lembremos já de algo, né? Próximo final de semana, dia 26 Ok Estarei a tocar com a banda, né? Estaremos lá no Condomínio One Certo Com a banda Teremos lá uma feira Uma feira gastronômica Ok E também teremos a inauguração dos jogos Dos jogos organizados pela companhia em si, né? Então, a companhia Que é a detentora da banda, né? A principal, e aí Ela organiza anualmente eventos sociais Para descontração E pela prática do bem-estar Da saúde, né? Para entreter mais as pessoas A praticarem a saúde e tal Então, teremos um ambiente saudável Com muitas competições, né? Todas as modalidades estarão lá E vamos tocar também, né? Só que não vamos tocar para a questão do desporto Vamos tocar para a feira gastronômica Então, é free Quem quiser curtir Pode ir lá curtir Penso que não há restrição Desde que cumpra com os procedimentos Que serão lá exigidos Se puderem procurar ainda os requisitos Antepadamente vai ser melhor Para evitar aquela confusão no próprio dia, né? Mas será num ambiente aberto E estaremos lá, né? Estaremos lá Esperamos por vocês, né? Certo Square Falamos um pouco de tudo Falamos da banda Falamos da tua EP Pronto Estamos agora também Para encerrar a parte mais dolorosa Do nosso programa Mas antes gostávamos que desse Últimas considerações Dentre elas Contatos Por exemplo, para shows Está disponível E também as suas plataformas Falou, mas agora tem que dar mais Com mais vivacidade, né? Precisamos que Saber como lhe localizar e tal Então, o momento é esse Vamos a isso Tá Primeiro agradecer aí A oportunidade dada pela produção, né? Foi muito bom estar aqui Na Baluar TV E espero cá voltar mais vezes, né? Para quem quiser me localizar Pode ser a partir das redes sociais Tanto Facebook Facebook Square TPC está lá no Facebook Podemos também encontrar o Square no YouTube Basta clicar lá Square Vais encontrar e vais poder também assistir Tudo que eu tenho partilhado lá Também porque novidades estão a caminho Na verdade E pode pesquisar E não se esqueça de Ativar o sininho lá De notificações Para que esteja a par de todas Todas as novidades Sim E dizer que Ainda para o mês de outubro Falou aí Da questão da marcha do hip hop Vai ser uma cena top Será a quinta edição, né? Não tenho muita permissão para falar disso Mas o Square estará Fará parte do cartaz Do cartaz da marcha do hip hop Então Assim que tudo estiver organizado Penso que a produção vai partilhar E nós vamos difundir Que é para pôr a par a todos Que são amantes do movimento, né? Para poderem aderir à massa, né? Nós esperamos por vós E também para contactos Contactos para shows, né? Para quem quiser ainda ligar diretamente Pode ligar para o 86 3 3 0 1 2 6 1 86 3 3 0 1 2 6 1 Também pode mandar um e-mail Para o Para o site SquareTPC Square Arroba de e-mail.com SquareTPC Square Arroba de e-mail.com Que poderá Tentar em contato comigo Ou com a minha produção Certo Square Muito obrigado Contamos consigo Para as próximas oportunidades E para o nosso amigo internauta Muito obrigado Por ter estado aí Conectado a Baldoar TV E a sentir este que é seu E o nosso programa Reações Culturais Como ficou o convite Dia 26 Condomínio Ana A banda Que o nosso convidado Faz parte Vai lá tocar E por isso Quem quiser Como disse ele Pode se informar melhor Para não perder este momento Aliás Em outubro também Vem aí a marcha do hip hop O nosso convidado Estará lá A tocar ao vivo Senhoras e senhores Nós somos a Baldoar TV Eu sou Carlos Mateus A.k.a. MT O MC deste programa E lá na filmagem Estamos com o Canabag Ele com o vídeo meca E o diretor De toda esta edição Saímos agora E com promessas De voltar Nas próximas oportunidades Mas estejam aí A sentir A música Do Square Intitulada Todos por Cabo Delgado Todos por Cabo Delgado Então Até a próxima Não se esqueçam Subscrevam nosso canal Ative o sininho de notificações Partilha Partilha Para este programa de hoje Chegar a mais internautas Aquele abraço Nos últimos dias Forças governamentais Anunciaram Que pelo menos 59 terroristas Foram abatidos Em operações De respostas Das forças De defesa e segurança De acordo com a ONU Mais de 250 mil pessoas Da região Foram obrigadas A deixar tudo Para trás Para fugir Da ameaça Do grupo O Estado Islâmico Os ataques Dos jihadistas Já provocaram Mais de um milhar De mortos Nossa Chega O aumento Nas mãos Dos suicidas Há forças De defesa E segurança Adormecidas Milhares De famílias Nessas matas Escarecidas A rebelião Encontra um grupo Do escuro Que estalou terror E com um clima Inseguro Confronta As forças De defesa E segurança Empura Todo o povo Moçambicano Para desgraça Mocimwe, Tissanga Nangá De Mapumia Mitumbi E Palma Já foram invadidas As vidas De muita gente Foram destruídas Muitos Pesnogados Recursos Não alocados Irmãos Sem combates Não acabaram Os bocados A cada dia Mais jovens São recrutados A cada dia Mais corpos Decapitados Cada dia Mais famílias Se destroem Aos bocados Como delegado Também Moçambique Como irmãos Agonia Do sério A parte A parte A parte A parte A parte A parte Delegado Também Moçambique Moçambique Que ta sambar Cadeia Pai Cadeia Pai Sorters A cada lado E a cada espaço E a cada pedaço Sempre vem alguém Pegar pesado Diminuições E tanta Isso espanta Pois eu sou Uma planta Diminuições 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 A CIDADE NO BRASIL